Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1912 de hoje, sexta-feira, 9 de março de 2012, e vamos às manchetes. Servidor tem nova linha de crédito para a casa própria. Xerifa da UPP ganha prêmio da senhora Obama. Na sessão ataque, Mengão vence e já é líder. No Guia Show e Lazer, saiba qual é o segredo de Deza Cristina. Bênis ocupa o Niterói que ainda sonha com uma UPP. No Guia Show e Lazer, 97 reais em descontos para teatro, festa e show de humor. Detais na página 19 do dia. E mais, o roteiro com o melhor de Portugal no Rio, também no Guia Show e Lazer. Hoje tem seu número 11, a promoção relógio do dia do seu Jornal o Dia. Como o Rio gosta de ler. E mais, ganhe 324 reais em descontos com o exemplar do Jornal o Dia de hoje, para curtir o Rio Hotel Planet com a família. Recorte os cupons na página 33 do dia. É a promoção tipo 1 do seu Jornal o Dia. Cada cupom dá direito a 39 reais para você pagar. É verdade. Cada cupom você paga um cupom junto com os 39 reais no Parque Aquático Rio Water Planet. Ao invés de pagar 120 reais. Alguma coisa assim. E o Jornal entra em conversa agora. Estas e outras notícias você vai saber mais no Jornal André Luiz, que já está lá, para você. Compre o Jornal o Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu Jornal o Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e 5 pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar 20 selos, mais 9,90. É isso mesmo. São apenas 20 selos, mais 9,90. Promoção Relógio do Dia. Garanta já o seu. Cumpre o Jornal o Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Hidra Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, no Jornal Andramorim, a notícia mais quente do dia. Servidor tem nova linha de crédito para a casa própria. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que você acha? Desperta e saia dessa organização criminosa sem estruturas para que um de seus privadores não cause danos a um dos seus e o governo corrupto do seu país não tomando medidas sobre o assunto. Pense nisso. E agora, as notícias do site Ofushiko. Miranda Kerr faz sucesso cantando em japonês em comercial. A topa australiana promove o chá Limônia da Litton. Miranda Kerr está fazendo o maior sucesso na televisão japonesa por conta de um comercial do ICT Limônia da Litton. Nele, a supermodel australiana canta em japonês. Vestida com uma roupa super coloída de garçonete, Miranda parece ter se divertido para gravar o comercial. Nele, ela parece séria, mas os bastidores da gravação, ela estava bem mais solta. Não se sabe se Miranda cantou realmente em japonês ou se foi apenas dublado por ela, mas a mulher de Orlando Bloom divertiu a equipe de fumagem com algumas palavras em japonês. Enquanto Miranda estava no Japão filmando comercial, o Maidão ficou cuidando do filho do casal Flynn, de um ano. Fernanda Lima leva os gêmeos em uma loja de brinquedos. A apresentadora esteve com os filhos João e Francisco no shopping da Barra. Fernanda Lima fez a festa dos filhos João e Francisco, fruto do relacionamento com ator e modelo Rodrigo Wilbert. É que a apresentadora do amor e sexo levou os pequenos de 4 anos, ontem, quinta-feira, dia 8, em uma loja de brinquedos em um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os fofinhos brincavam com alguns objetos, mas, o que tudo indica, Fernanda Lima não levou nenhum para a casa. Depois do passeio, a apresentadora levou os meninos para matar a fome. Fox Cancela a Série Terra Nova O canal Fox decidiu cancelar indefinidamente o programa. O canal Fox americano confirmou que decidiu cancelar de forma indefinida a série Terra Nova, ambientada em uma viagem à era pré-histoica, e cuja produção executiva estava a cargo de Steven Spielberg. Por meio de um comunicado, a emissão explicou que, apesar de toda a excelente produção dos episódios, a primeira temporada não teve audiência que eles esperavam. E, por essa razão, decidiu engaventar o projeto. Terra Nova é protagonizada por todos os atores. Jason Omar, Shelley Cohn, Christine Adams, Alison Miller, Landon Lee Borean, Naomi Scott, Alana Mansour e Stephen May. A história gira em torno da família Shannon, que viaja ao passado como membro de uma colônia humana para buscar uma segunda oportunidade no planeta Terra. E agora, a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Juliana Knusti, com fé, a inauguração de loja no Rio. Laísa Marcial também prestigiou o evento em um shopping carioca. Juliana Knusti e Laísa Marcial prestigiaram ontem, quinta-feira de a oito, a inauguração da loja do Balina no Barra Shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Toda cheia de chá, Juliana, que deu um tempinho nas relações da excelência do Leica de Primo Estampa, fez pose para os fotógrafos próximo a uma das prateleiras do estabelecimento. Durante o evento, a atriz aproveitou para conferir algumas peças da coleção e recebeu uma atenção especial de uma vez em uma loja. Laísa Marcial também foi conferir a nova loja de moda feminina. Com os cabelos presos de forma distrutenciosa, com uma peça lateral, a atriz esbanjou a simpatia e exigiu seu bel sorriso antes de entrar na loja para apreciar as roupas. Dentro da dúvida Lina, Laísa e Juliana se encontraram e bateram de papo animado, além de posarem juntas com as copas ao lado do rodigo da marca. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal da Mourinha, edição 1902 de hoje, sexta-feira, dia 9 de março de 2012. Fica para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê com a equipe melhor diante da vida abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo. Assim é a batalha. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.